Olá, boa noite, seja bem-vindo à segunda temporada do Você Escolhe. Com esse nosso novo programa, o SBT Interior reforça com você aí de casa o compromisso com a democracia. A gente vai trazer convidados especiais que vão debater assuntos importantes do nosso dia a dia. Saúde, educação, transporte, emprego e muito mais. E olha só, em outubro, o Brasil vai parar para escolher quais serão os nossos representantes. E essa eleição será uma das mais importantes das últimas décadas e verá cheia de mudanças quando o assunto é a campanha política. Soberania, cidadania, dignidade, vida social e pluralismo. Esses são os fundamentos do primeiro artigo da Constituição Federal. A que está em vigor é a de 1988 e marca a volta da democracia ao Brasil depois de 21 anos de governo militar. A Constituição também retoma as eleições diretas para presidente da República. E pela primeira vez na história do país, em 1989, as eleições aconteceram de forma totalmente livre e universal. A Constituição de 88 é um marco histórico, jurídico brasileiro, no sentido de que é um documento que retira o país, retira o Brasil, consolida uma transição democrática do Estado brasileiro no tocante à saída de uma ditadura, de um regime ditatorial e a instalação, a restauração da democracia que havia sido quebrada, golpeada com o golpe de 64. Mas foi lá em 1891, com a primeira Constituição após o país se tornar uma república que o primeiro presidente do Brasil foi eleito. Na época já existiam eleições para senadores e deputados federais, mas a Constituição de 1891 inovou e como surgimento das federações foi criado o cargo de deputado estadual. De lá para cá houve diferentes regimes políticos e formas de eleger os governantes. O poder se alternou entre coronéis, militares e civis. Mas em todo o tempo, uma coisa não mudou, o amor do brasileiro pela pátria. É um país que acolhe, além dos brasileiros, toda a população do mundo inteiro. É a terra onde eu nasci, onde eu vivo, onde eu trabalhei, onde eu aposentei. Acho que a gente tem que amar sim o país que a gente vive, por mais que as dificuldades que tenha, mas a gente tem que amar sim. Todo o poder emana do povo. Está lá no primeiro artigo da Constituição de 1988. A intenção da Carta Magna é formalizar a relação entre povo, poder e território. E deixar claro, nem o poder designado ao presidente da república supera a força que está nas mãos do povo. O voto. Eu acredito que essa maior conscientização e uma atuação mais comprometida da sociedade seria um caminho para que o Brasil pudesse melhorar nesses aspectos e resgatar um pouco da credibilidade que tem sido perdida e, de certo modo, golpeada nos últimos anos. Mas como escolher um candidato? Quais as propostas que realmente podem alavancar o país, o Estado, a sua cidade? Para tentar esclarecer essas dúvidas, existe o período da campanha eleitoral, que começa no dia 16 de agosto este ano. A reforma política de 2017 estabeleceu uma série de mudanças na forma como os nossos parlamentares são eleitos. Se antes a lei eleitoral não estipulava um teto para os gastos dos candidatos, agora a situação é outra. A partir destas eleições, os limites serão rigorosos. Candidatos a deputado estadual poderão gastar até um milhão de reais na campanha, independentemente do Estado. Quem disputa uma vaga na Câmara Federal terá o limite máximo de dois milhões e meio de reais. Esse valor também vale para todos os Estados. Candidatos ao Senado poderão gastar entre dois milhões e meio e cinco vírgula seis milhões de reais, dependendo do número de eleitores de cada Estado. Já para os candidatos ao governo estadual, os gastos de campanha foram estipulados entre dois vírgula oito e vinte e um milhões de reais. Quanto mais eleitores no Estado, maior podem ser os gastos de campanha. Por fim, quem quer ser o próximo presidente poderá gastar até 70 milhões de reais no primeiro turno e mais 35 milhões se tiver segundo turno. Outra mudança é na propaganda eleitoral na internet. As novas regras permitem publicações impulsionadas, ou seja, os candidatos podem pagar para atingir mais pessoas. Também podem criar sites próprios. E como o financiamento por parte das empresas está proibido, os candidatos terão de contar apenas com os fundos destinados aos partidos e as doações feitas por pessoas físicas. Outra novidade é que essas arrecadações podem ser feitas por meio de crowdfunding, a vaquinha online. Além disso, os partidos poderão realizar a venda de bens e serviços, além de promover eventos. Tudo para arrecadar recursos para as campanhas. A participação popular, ela se torna mais necessária. E com essa participação popular exercida inicialmente na parte de campanha e finalizando, no ponto principal que é o voto, vai ocorrendo um amadurecimento do cidadão brasileiro na importância de participar da política de uma forma mais ativa, de procurar escolher candidatos que realmente tenham propostas para a população, para a sociedade no geral. E com isso, há uma solidificação de todo esse processo democrático que no Brasil nós escolhemos ter. Que é algo que ainda está bem no começo, mas que com o tempo vai se fortalecendo. Mas e aí, em quem votar e o que cobrar de cada político eleito? Para responder isso, é preciso entender as funções de cada cargo, conhecer para então decidir. E esse é o nosso papel, de levar informação de qualidade para você aí de casa. Bom, e o Você Escolhe é um parte de um projeto muito mais amplo que o SBT Interior está liderando agora em 2018. Por isso, eu recebo aqui no nosso estúdio do Você Escolhe, o Luiz Barreto, diretor-geral do SBT Interior. Boa noite, Luiz. Boa noite, Marcelo. Começo perguntando para você o seguinte, a ideia do projeto Meu Voto, Nosso Futuro é muito mais ampla, né? Explica para a gente como ele funciona ao longo desse ano. Na verdade, ele faz parte do nosso DNA, do SBT Interior, do pluralismo, de levar a informação, a melhor informação possível aos nossos telespectadores. Então, quando na eleição passada nós criamos a primeira temporada do Você Escolhe, que era para prefeitos e vereadores, era buscando ou convidando os telespectadores a terem uma consciência maior na hora do voto. Nessa segunda temporada, é muito mais relevante, que são outros atores, deputados estaduais, federais, senador, governador, presidente. No momento em que vive o país, toda essa instabilidade política, econômica. Então, de novo, o SBT vem, e aí com uma campanha um pouco mais densa, não só o programa, a temporada do programa Você Escolhe, mas uma campanha efetivamente que a gente criou, criamos junto com você e o jornalismo, de seu voto, nosso futuro, da importância que cada um de nós representa para o todo, para a nossa cidade, para o ambiente em que a gente vive, para as nossas empresas, para a nossa vida social, em todos os pontos de contato que nós, indivíduos, cidadãos, temos, e como isso reflete na decisão. Como que esse representante que eu vou votar e que venha a ser eleito, ele possa estar trabalhando, como disse na matéria, o poder emana do povo. Como que esse representante do povo trabalhe alinhado com as necessidades e expectativas da população. É uma ação, uma campanha multiplataforma, vai envolver o portal de notícias, vai envolver o Tela 2 também, além da emissora de televisão. Em tempos de fake news, de muita desinformação, informação de qualidade acaba sendo fundamental, né? Sem dúvida. Talvez essa campanha, o grande desafio é escapar dessa enxurrada de fake news que a gente tem no dia a dia, encontra no dia a dia, nas mídias sociais, como distinguir o que é verdade e o que não é verdade. Então, tem aí uma política, uma estratégia política dos adversários de estarem minando a possibilidade de usar essas fake news para minar os adversários políticos. Então, nós, como um veículo, como TV aberta, com essa proposta de esclarecer o máximo possível para o eleitor da nossa região, o nosso papel passa a ser fundamental. Então, não só na TV, como você disse, o nosso portal de notícias, através de todos os nossos canais de comunicação com o nosso telespectador, ou com o nosso leitor virtual, é importante que ali ele encontre e ele tenha certeza que ali ele está recebendo uma informação filtrada, uma informação que foi checada e que ela é efetivamente verdadeira e idônea, sem nenhum desvio para um lado ou para outro. Porque ali ele vai ter uma informação que ele possa confiar. Pela sua experiência no mercado de comunicação, você acha que 2018 será a eleição com muito impacto por conta das redes sociais? Facebook, Instagram, enfim, Twitter, vão movimentar bastante a política nacional? Sem sombra de dúvida. Primeiro que é uma campanha muito curta. Serão apenas 45 dias de campanha efetiva. Eu entendo que os candidatos que já são deputados, já estão em cargos eletivos, eles têm uma vantagem, porque já são conhecidos. Então, a população, a sociedade está pedindo muito pela renovação. Então, tem um tremendo desafio aí, como que um bom candidato, que ainda não é conhecido da população, como que ele vai poder, em 45 dias, com todas essas novas limitações de gastos e controles que são positivos, porque permite que candidatos com menos poder financeiro possam estar se apresentando, mas é um tremendo desafio. E aí, essas mídias sociais, que são mídias acessíveis a todos, elas terão um papel importante. E aí vai depender da mensagem desses candidatos, que vai fazer com que a população, ou que o eleitor que está assistindo naquela hora, e que ainda está indeciso, que ainda não tomou sua decisão em qual candidato, ele possa ali ser impactado por aquela mensagem e se decidir. Tá certo. Bom, vamos para o intervalo agora. Na sequência, eu volto para te explicar por quais motivos os eleitores precisam ficar bem atentos no momento da escolha de deputados. Eu volto já, já. De volta com você, escolhe. E sempre que a gente vai para as ruas ou ver a população sobre voto, é comum encontrar quem fale que só se lembra do candidato escolhido para cargos como prefeito nas municipais e para presidente e governador nas nacionais. Mas é preciso ficar bem atento, de olho bem aberto, em quem você escolhe para o cargo de deputado, seja ele estadual ou federal. Por isso, é muito importante saber o papel de cada um deles. Os deputados fazem parte do poder legislativo. Os mandatos são de quatro anos. Cada deputado estadual custa cerca de R$ 139 mil aos cofres públicos. Na Câmara Federal, os custos chegam a R$ 164 mil por parlamentar. É que, além dos salários, eles recebem benefícios, como transporte, aluguel e verbas para divulgar as atividades do mandato. Tudo isso para que aprovem as normas que regem o funcionamento dos estados e do país. O deputado estadual, assim como o deputado federal, tem uma função única. Legislar e, consequentemente, fiscalizar. Mas qual a diferença entre deputados federais e estaduais? Nas ruas, essa é a dúvida de muita gente. Certinho, corretamente, quais os deveres de cada um, não sei. A diferença com o federal, eu acho que ele tem mais responsabilidade do que o estadual. Para mim, são tudo iguais. A aproximação do parlamentar com o eleitor é a principal diferença entre os deputados federais e estaduais. Por morar mais perto de quem o elegeu, o deputado estadual acaba tendo uma relação maior com prefeitos e vereadores, por exemplo. Mas o que difere mesmo os dois cargos é o alcance. Um tem atuação nacional. Já o outro tem atividade restrita ao estado em que foi eleito. O deputado estadual, ele tem uma configuração, podemos assim dizer, regionalizada, quando você olha o país, o universo como um todo. E o deputado federal, ele cuida, ele se preocupa em criar leis e também fiscalizar o governo federal. Então, você tem aí o deputado estadual cuidando de modo específico o governo do estado, junto com os seus secretários, né? E o deputado federal cuidando das ações, das atitudes do governo federal e de seus ministros. Se não bastasse o grande número aí de concorrentes, de pessoas que estão disputando esses cargos, o tempo de televisão para deputados é muito pequeno. Então, esse assunto é importante a gente continuar debatendo, por isso que eu resolvi destacar muito bem essa questão dos cargos de deputados, porque, Barreto, a questão da escolha do voto de candidatos que sejam da região é um dos pilares da nossa campanha, né? Sim, talvez o principal pilar. A gente quer mostrar a importância para o nosso telespectador que ter um candidato identificado, e preferencialmente que seja da região, esse deputado, não mais candidato, eleito, esse deputado estadual e federal, eles são fundamentais no desenvolvimento da região na qual eles estão inseridos. As cidades que eles representam, pensando no deputado estadual, além do que o analista comentou na reportagem, além de legislar e controlar, fiscalizar, ele tem um papel muito importante. Ele é o elo de comunicação entre as demandas regionais ou das cidades, vamos no nosso exemplo aqui, da nossa região. Quanto mais deputados que representem efetivamente, preferencialmente, que sejam filhos da região, ou da região de Rio Preto, ou da região de Aracatuba, ou da região de Prudente, esses deputados estaduais, eles estarão defendendo e buscando verbas ou trazendo investimentos do governo estadual para a sua região. Então, essa identidade, esse voto nesse candidato vai favorecer o eleitor no final, no final de tudo, porque vai ter desenvolvimento, ele ajuda a promover o desenvolvimento, ele é um parceiro dos prefeitos e o mesmo para o deputado federal. Então, só voltando, um deputado estadual, pelo orçamento impositivo, ele tem algo em torno de 4 milhões de reais, aproximadamente 5 milhões por ano, que ele pode investir, trazer para a região que ele representa. Então, se nós temos um único deputado, esse deputado traz para a região 5. Se nós temos 4 deputados, nós trazemos, podemos trazer 20 milhões de reais de investimento para a região. Um exemplo bem simples para que a gente entenda a importância do deputado estadual identificado com a região, com as cidades. Por isso, tem que fugir do caçador de votos, que só vem aqui no período de eleição. Esse é o grande problema. E isso acontece muito. Tem deputados que têm 4, 5 mil votos em N cidades. Esse deputado, como que ele pode pegar essa verba dele e trabalhar? Ele vai pulverizar isso em N cidades. Isso é bom? Seria melhor se ele tivesse uma identidade maior com, por exemplo, 3 cidades, 4 cidades, ou com as cidades da região. E a soma desses candidatos, desses deputados estaduais e federais, que a gente já não falou, mas que tem uma verba aproximadamente 3 vezes maior que o estadual, você soma tudo isso e vê o quanto de recurso você pode estar trazendo para as cidades das quais eles estariam sendo eleitos e representantes. Para a gente fechar nossa conta aqui, pelo seu trânsito político, no meio empresarial também, quais são as perspectivas que você analisa para o futuro e para os próximos anos aqui do nosso país? Marcelo, eu tenho que ser otimista, apesar de todos os problemas que a gente enxerga. E quando eu falo problema, o meu problema é muito menor do que o problema da grande maioria da população. Os nossos problemas, somos uma classe privilegiada, então ele é muito menor do que da grande maioria da população. Nós temos N problemas. É só ir para... Alguns anos atrás, eu ia para o Nordeste e me espantava com a falta de cidadania. Mas hoje, ainda hoje, indo para um bairro da periferia das nossas cidades, eu ainda me espanto com a falta de cidadania, com a falta dos recursos básicos que permitam que aquela pessoa, que a população possa se desenvolver. A gente critica muito a questão do Bolsa Família, dos programas sociais, mas, por outro lado, nós temos que entender que tem uma massa enorme de pessoas que estão ali à margem de tudo do que a sociedade de consumo, disso que nós vemos e que nós mesmos da televisão mostramos, não é a realidade da grande maioria da população. Então, eu tenho que ser otimista, tenho que ser otimista, e esse otimismo está em ter uma melhora e passa por essa eleição, fundamentalmente, é uma eleição que é um divisor de águas, talvez desde a redemocratização, que eu fiz parte daquele momento. Estava na rua, né? Estava na rua, pedindo a volta das diretas. Hoje, eu diria para você que essa é a eleição mais importante depois da redemocratização, porque é um momento crucial para o país, é um momento que tantas e tantas vezes a gente discute sempre a mesma coisa e nós não podemos continuar, depois do dia 6 ou 7 de outubro, não lembro exatamente, com a mesma história. Então, tem que ter renovação, sim, tem que vir candidatos com uma proposta honesta, que trabalhe e que entenda que eles não são os donos do poder, que eles são representantes do povo. Então, eu acredito que esse movimento faz com que o país melhore e que a população consiga sair, a grande maioria saia da realidade que vive hoje. Tá certo, Tomberto. Muito obrigado pela sua participação, passou bastante rápido, a gente se vê numa próxima. Obrigado. E olha só, para você de casa, valeu demais pela sua companhia, está chegando SBT Brasil, que a gente volta na semana que vem. Uma ótima noite para você e até lá. Obrigado. 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 Obrigado.